Se faltar força e vontade Quando eu vou, se acompanho ou não rio Este caminho é sem nome, de onde venho, por onde sigo E fico lá adormecido, à espera de uma estrela Que estará suscetidos, e nada mais já querem os meus olhos Perdidos, na minha mão passeiam Do quieto sono, que não para de pensar Basta uma estrela a seguir Que este canto é além É uma janela aberta É para alguém que se destina Gratuita, sem qualquer fim Quantas vozes ela ouve Esta estrela é sem nome Vou segui-la, por onde for Fico lá adormecido, à espera de uma estrela Que estará suscetidos, e nada mais já querem os meus olhos Os segredos perdidos, na minha mão passeiam No quieto sono, que não para de pensar Nos segredos de quem ama, e passou uma chama Dos segredos de quem ama, e passou uma chama Fico lá adormecido, à espera de uma estrela Que estarão suscetidos, e nada mais já querem os meus olhos Os segredos perdidos, na minha mão passeiam Do quieto sono, que não para de pensar Que estará suscetidos, e nada mais já querem os meus olhos Que estará suscetidos, e nada mais já querem os meus olhos Que estará suscetidos, e nada mais já querem os meus olhos